Nos últimos 20 anos, a atividade garimpeira deu um salto de qualidade nos processos de extração do ouro. Hoje, a cadeia produtiva do ouro fomenta a economia de cidades inteiras. Ouro também é a riqueza de Mato Grosso. Somos ouro, somos gente, somos cop, somos a Cougavep. No Atacadão Macri tem tudo o que você precisa para fazer suas compras da semana ou do mês. Um maçogue completo com carne de qualidade em Peixoto e Terra Nova do Norte. Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Amigos do Aleio, mais uma vez fazendo suas visitas noturnas. Era por volta das 7 horas da noite desse último final de semana. Esse estabelecimento, trabalhando aí de plantão, teve a visita de duas pessoas que chegaram em uma motocicleta. Pararam a moto aqui. Um com capacete adentrou dentro do estabelecimento. Em posse de uma arma, não sabe se dizer se era de verdade ou de brinquedo, mas ele anunciou o assalto. No momento do assalto, tinha um cliente sendo atendido dentro do estabelecimento. Os funcionários que trabalham entregaram o dinheiro que tinha no caixa, aproximadamente 400 reais, aos mesmos. Que rapidamente saíram, o famoso assalto relâmpago. Entraram, pegaram o dinheiro e saíram. Não levaram a parede dos celulares, não levaram outros objetos. Eles foram exclusivamente para tentar fazer um ganho no dinheiro. De sexta para sábado, tivemos um roubo numa farmácia, Compre Bem, ali na Avenida Brasil, onde um elemento magro, porte médio, de cor parda, adentrou. Ele estava portando uma arma de fogo, anunciou um assalto, levando uma quantidade de dinheiro não especificada. Foi feito de diligência, porém o mesmo não foi localizado. No Atacadão Macri, tem tudo o que você precisa para fazer suas compras da semana ou do mês. Um açougue completo com carne de qualidade, em Peixoto e Terra Nova do Norte. Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. Nos últimos 20 anos, a atividade garimpeira deu um salto de qualidade nos processos de extração do ouro. Hoje, a cadeia produtiva do ouro comenta a economia de cidades inteiras. Ouro também é riqueza de Mato Grosso. Somos ouro, somos gente, somos copy, somos a Cougavep.